Eliminada a justiça obriga a Prefeitura de Campo Limpo Paulista a suspender o funcionamento de salões de beleza e também academias. A promotoria propôs a ação para que o município cumpra o decreto na íntegra, decreto do governo de estado. É isso, Fernanda Belo? Boa tarde, você tem as informações? É isso mesmo, viu, Barazal? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Manchetes Noticidade. Campo Limpo Paulista tinha autorizado o funcionamento de salões de beleza e academias por conta do decreto municipal. Mas, por decisão da justiça, essas atividades devem ser suspensas a partir desta sexta-feira. Isso, segundo a decisão, por compreender serviços não essenciais e também porque Campo Limpo Paulista está na fase 2 do Plano São Paulo, que a gente vem falando, né, das atividades de flexibilização das atividades comerciais. Portanto, nesta fase, esses serviços não podem funcionar. Então, a partir desta sexta-feira, salões de beleza e academias em Campo Limpo Paulista devem estar fechados. Segundo a decisão, se a Prefeitura descumprir, a medida pode pagar uma multa de até 50 mil reais por dia. Por meio de nota, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista informou que já está acatando a decisão da justiça. Também explicou que essa iniciativa de abrir salões de beleza e academias se dá por conta do tempo de isolamento social. Todo esse tempo, né, Barazal, que as pessoas estão em casa. Segundo a Prefeitura, essa questão de falta de atividade física e também de cuidados pessoais acabam afetando aí a saúde das pessoas também. Também na decisão, a promotoria disse que tinha pedido informações sobre estudos para a Prefeitura sobre essa flexibilização das atividades, para entender, então, o motivo dessas atividades estarem abertas. Mas, segundo a decisão, nada foi apresentado. Já a Prefeitura, por meio de nota, falou que vai se defender do processo com fundamentos técnicos e científicos. Só para a gente reforçar, Campo Limpo Paulista tem 83 casos positivos, de acordo com o último boletim epidemiológico, e como você já mostrou aí durante a apresentação do telejornal, tem 14 mortes confirmadas em Campo Limpo Paulista. Barazal. Ok, muito obrigado, viu, Fernanda, pelas suas informações.